Venha ficar um pouco mais tranquila do coração. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Melhores Momentos aqui do Correspondente Médico com o Dr. Fernando Gomes. Reforço para você que o nosso quadro de saúde vai ao ar todos os dias de manhã na CNN Brasil durante o Novo Dia. Espera sua companhia de segunda a sexta e também aqui aos fins de semana. Tchau!